E aí, Guta Stresser, né, perguntei pra ela sobre aquela briga com Pedro Cardoso, que ela já falou algumas vezes, né, ela até acusou ele aí de assédio moral, relatou como foi essa briga, disse que ficou muito chateada. E aí eu falei, ah, mas vocês se amam ou se odeiam aqui nesses bastidores? E a briga com Pedro Cardoso? E aí ela até ficou um pouco incomodada ali com a pergunta, disse que não tem essa coisa de ódio, não, que foi uma briga pontual, né, mas ela falou, foi uma briga horrorosa, que acabou com a nossa amizade, mas é uma página virada, eu nem quero mais falar disso. O Pedro Cardoso, inclusive, nem tava lá, né, esse dia. Ele mora em Portugal, né? É, e aí, assim, ela falou, eles se encontram, não o Pedro Cardoso, o resto do elenco, né, eles se encontram em aniversários, lançamentos, teatro, que tem essa reunião deles ali, mas que, claro, que essa amizade que foi, né, acabou aí essa amizade com o Pedro Cardoso, ela não quer mais nem tocar nesse assunto. E aí eu fiz uma entrevista sobre isso, que tá lá na minha coluna hoje, justamente, da Guta, relembrando esse estresse aí, nessa família muito unida e muito oriçada. Entendeu o que o Lucas Pazin fez ali? Eu acho que é importante a gente sublinhar. A Guta explicou esse estresse. Esse estresse. Entendeu o que ele fez? Ele brincou com as palavras. Eu entendi. Cara, muito bom. É, é uma página virada porque ela não quer continuar o assunto, foi isso que eu entendi, né, não é que eles fizeram as pazes. Não, não fizeram as pazes. E também não estão se encontrando, então fica fácil virar o assunto também, né, se ele estivesse lá na livraria, né, no lançamento daquele dia, já podia ser mais difícil. Então... É, até porque decidir não se encontrar é uma forma de virar a página. É assim que nós vamos lidar. Não precisa resolver com paz todas as tretas do mundo. Eles não estão no Big Brother, que tem que ficar olhando todo dia pra cara um do outro. Exatamente. E morando em hemisfério diferente, em continente diferente, né, é mais fácil virar a página do que, sei lá, se eles fossem vizinhos, se eles morassem no condomínio do pai da Bruna Grifal, lá na Barra da Tijuca, ia ser um pouco mais complicado. Mas que bom, né, mas que bom, que bom que viraram a página e estão no outro. É importante, né, muito importante. Esse foi o momento bruxão da fofoca, aqui abrindo os trabalhos, né, nosso giro de notícias. Muito que bem. Obrigado. Obrigado.